Música Então como eu estava falando, esse aqui é um negócio de usar na cozinha, para acender charutos, sei lá para que usa isso aqui. É um maçarico. E tem uns maiores que usam um botijãozinho de gás e tal. Só que dependendo do tamanho da planta que vai trabalhar, da madeira, pode usar o maior. Só que para a coisa mais pequenininha assim, eu gosto de usar esse mais miudinho. O que eu vou tomar conta aqui? Cuidado. Primeira coisa, madeira viva, os galhinhos. Então sempre isola bem o certo que a gente trabalha com um pano. Vou mostrar aqui. Ó, então ó, eu tenho aqui um pedaço de pano velho molhado, então isso aqui protege bastante. Quando eu for fazer, for mexer nessa parte aqui, eu vou proteger com isso daqui e isolo a madeira seca onde eu quero queimar. Eu vou queimar exatamente onde foi descoberto. A casca eu não queimo, eu deixo ali. Se for queimar uma pontinha ou outra, ok. Por que eu queimo? Primeiro lugar, porque se a madeira está um pouco mole, ela deixa mais firme. Dá uma cara de mais desastre da planta, né? E protege contra fungo e um monte de coisa, tá? Então a madeira queimada, ela fica muito mais protegida. Então tem vários pontos aqui que eu vou trabalhar e vou queimar só uma parte ou outra. É só uma pontinha mesmo. Não vou ficar tocando fogo demais, como a gente faz muitas vezes, como dá para trabalhar em juníperos. Porque essa madeira, ela é dura, tá? Mas, de toda forma, quando ela está seca, ela pega fogo muito rápido. Então se eu for usar isso em algumas madeirinhas mais secas, na casca, ela pega fogo muito rápido. E aí vai estragar o que eu estou preservando aqui, tá bom? Então deixa eu chegar um pouquinho mais perto disso daqui. E vou mostrar para vocês. Subir o que é? A árvore? Então vamos botar o... Não, pô. Não quer sentar aí? Pega a cadeira, não é melhor? Valeu? E se tu quiser subir, a gente tem o topo ali? Fica bom assim? Sério? Tudo isso. Tá, então vamos lá. Vamos botar uma calça queimada. Ó, o jeito que eu botei aqui, já protegeu para vários galinhas que eu vou fazer aqui. Ó, fogo direto mesmo. Essa madeira aqui já está um pouco molhada, né? Porque está chovendo bastante. Então a gente tem que estar sempre de olho. Na hora de fazer aqui. Tirar. Não deixar ela queimar muito. Ó, ele está mais seco, pega bem rápido. Então, vamos lá. E aí Vamos lá. Vamos ter que proteger uma outra área para poder trabalhar ali. Deixa eu pegar ali para mostrar para vocês. Trabalho inicial. Esse é o primeiro trabalho de madeira, né? Deixa eu mostrar aqui agora. Olha como é que ficou aqui. Olha essa parte aqui. Está vendo? Aqui. Ele tem casco, está vendo? Ele fica desse jeito aqui. Aquela parte ali a gente vai trabalhar daqui a pouco. Isso aqui já foi trabalhado. Então tem que trabalhar agora aqui essa parte de ponteira. Aqui todo o ápice. E depois esse lado aqui. Mas olha só. Aqui já foi feito. Isso aqui. Aqui vai ser a frente da planta. Mais alguma coisa que eu vou puxar. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa falada aqui. Vamos lá. Obrigado.